Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês que eu tomei um strike, beleza? Esse strike aqui foi no vídeo do download do Minecraft 0.14 oficial. Eu não sei porquê ainda, beleza? Se vocês saberem aí, sei lá, o que aconteceu, me fala aí, velho, porque eu não sei, cara. Eles não falaram nada porquê eu tomei o strike, nem nada, cara. Então, se você souber porquê eu tomei esse strike, velho, me fala aí, beleza? Eu não sei porquê, tomei esse strike, né? Mas, beleza, cara. Outra coisa que eu queria tá falando pra vocês que eu vou ter que mudar de skin, beleza? Não é porque eu quero, né? Eu queria ficar com essa aí permanente, né? Mas, um cara aí, velho, que ele falou que tinha os direitos autorais do creeper na camisa, cara. Eu achei bem esquisito isso, mas ele me ameaçou, então é melhor arrancar essa skin, beleza? Pra não ter mais nenhum problema, nem nada, cara. Porque já tomei um strike feio. Se eu tomar mais um, eu perco o canal, velho. Fiquei com o vídeo. E aí, galera, beleza? Então, bom. Hoje em 3, 2, 1, de vocês trazendo um modpack aqui muito fera, beleza? Esse modpack aqui foi criado pelo TKC Games, beleza? Mas eu vi no canal do Ponteiro. Então, os dois canais vai tá na descrição pra você tá se inscrevendo se você não for inscrito. Lembrando, galera, que vamos ter aqui 12 mods, né? E todos vão tá em .js e tá funcionando perfeitamente, beleza? E as texturas também. Vamos ter 4 texturas, né? E todas estão funcionando perfeitamente. É só você tá extraindo aí e colocando no seu block launch. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas verem. Se você não for inscrito aí, se inscreva, beleza? Lembrando que o download do mod vai tá na descrição junto com o block launch, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Fui.